E aí galera, tô falando aqui, Cristiano Games Finalmente com o Stott Vale aí, mano, desculpa a demora Porque eu tava com problema na internet E hoje eu vou trazer pra vocês, tá? Dia 16 aí Espero que vocês gostem, compartilhem com seus amigos e muito mais O jogo tá custando aí R$200,00 e alguns centavos, tá? Vale a pena, galera Vamos ver aqui se vale a pena mesmo Pra mim vale, tá? Eu comprei, já era, já era E então vou desenvolver mais Beleza, vamos conferir o game aqui O game tá em português, tá? Agora vamos pra cidade aqui Eu não conheço nada aqui do jogo Eu já pulei de a gente criar o personagem pra ficar aquele vídeo chato, tá? Então galera, sim, bora Vamos ver aqui, e aqui tá gente Esse é o Cristiano, Rubiné Eu sei quem você é, garoto Eu sei, beleza? Galera, não vou tá lembrando nada não, mano, eu não tô bom pra ler não, beleza? Vocês play aí se quiser dar um pause no vídeo, tá? E assim a gente vai A gente Criou o personagem normal mesmo, tá? Aqui eu acho que essa é a nossa fazenda Pra quem gosta de fazenda Pode comprar aí, galera Porque o jogo pareceu bem interessante Ok Fazendo o cerratinho, tá? Eu potei o cerratinho lá Isso aí A fazenda do estrelho fica desesperado, galera Que foi, né? Claro que tá abandonado, né, galera? A fazenda do estrelho tá tão lixo, mano É que a gente tem que tudo isso aí, velho Demorar, né? Pra gente fazer isso aí, só Vamos ver aí, né? Ok Os caras Andrade, mano Tudo usando, hein? Ser o prefeito aqui, né? É o prefeito, eu sei Vamos ver É isso aí É o prefeito da cidade, tá, galera? Da região aqui, da zona rural Essa casinha é simples Mas se for pra evoluir A gente vai evoluir ela aí Na sua fazenda e muito mais Mas calma, tá? Se vocês apoiarem aí, velho A gente vai trazer muito vídeo de Estativar ela aí Para Andrade Que mal Educado Você nunca lhe falou aí, galera É muito foda É isso aí, ó Cristiano, ó Vamos lá Ela não gostou Porque ela queria vender As casas dela, tá ligado? É, você é esperta, velho Deixa eu ver aqui Tem que ler, tá, galera? Eu tô lendo aqui, mano Mas também só pra mim Se quiser, você lê aí Tá lendo não, velho Ok Posso vender na caixa ali Ok Ok, galera Tá ok Explosição de fundo Bota aquela musinha maroa Tá o garoto Ah, tá Vamos ver Ok Ok O que que tem aqui? Opa Prontinho, hein Sementes Mix E sementes O cara tem o tutorial Que eu não sei de nada Primeira pessoa Aplicação Primeiro espaço Primeira pessoa Aqui Primeiro espaço Ok Vamos seguir aqui É só apertar na tela Bem interessante Opa Que calma Eu tô meio acostumado Com esse comando Aqui, velho Ó, sai um pequeno negócio Aqui A gente pode tá limpando Vamos limpar aqui o terreno A gente não pode tirar aquele Não, velho Vamos pegar um pedaço De terreno Aqui É, o jogo Tá bem interessante Tá rodando de boa Aí, tá, galera? Deixa eu... Peraí Que isso aqui É, mato Não dá pra ter isso aqui Não, velho Ah, cria um negócio aqui Tira Não, velho Tá Tá fazendo Fazendo o gelo E tu é errado Quanto assim Espero que seja assim Então tá Eu Com a coisa errada, né? Você é muito maluco, velho Caraca, eu sou maluco, galera Eu sou boa Agora sim A gente pode Plantar Assim Ok Plantar Aqui Pra plantar Engarra logo tudo Que eu não sei, tá, galera? Então Eu tô aprendendo, né? Eu sou novo Aqui no jogo Deixa eu ver aqui Agora Molhar, né? Tem que cuidar Bem da nossa explantação E aqui A gente tá ativado Galera, no outro vídeo Eu vou tá Mostrando a vocês A cidade, tá? Que nesse vídeo Eu não vou mostrar A vocês não A cidade Primeiro eu tenho que Cuidar aqui Nossos campos Aí depois a gente Começa a cidade Mais pra frente, tá? Sem pressa nenhuma Beleza A gente tem que molhar, né? Se a gente quiser Encher a gente Vem aqui, né? Só o senhor aqui Não, mano É aqui Ó, então Ah, legal Beleza, pessoal? No outro vídeo A gente conhece a cidade Aí Aqui é o Estativali Jogo bem legal Estou se falando, né? Elas Ah, daqui Eu tenho namorado Eu não quero papo com você, não Você tem namorado, mano? Você é dono da loja Eu sei Se embora, velho E aí, velho Fazendinha Da hora Cidade Estou mostrando um pouco Da cidade pra você, né? Depois do resto Eu vou mostrar mais Ó, a gente Parece que tem Deixa eu ver Não, é, não Você quer apoiar o lixo? Eu sei que dá, velho Mas não dá não, velho Eu não tô desbloqueado Eu tô aqui Não tô apertando Não vai, né? O jogo que você pode ver É bem interessante Estativali, mano Não tá aquele Gravação top, né? Estativali Mas tô pensando aqui Um pouco pra vocês Já plantei lá Minha plantação Passei mais de meia hora, né? Caramba, porra Será mais um jogo pra vocês Espero que vocês dão Outro mesmo Deixa aquele like Se inscreva E até o próximo vídeo, galera Beleza? Até Estativali Tchau 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 Tchau